E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. E hoje vamos tentar domesticar não, que nós já conseguimos pegar um tigre. Ah, mas munições, acho que ele tá aqui dentro. Tá aqui o nosso tigre. Vocês viram? Um tigre tá amado que a gente pegou aquele dia que a gente foi lá brincar naquele caminhão. Vocês viram como é que pega o tigre, né gente? O tigre só matando ele. E depois quando você vai pegar com a faca, você tem uma chance dele vir pro teu inventário. É assim o tigre, a hiena, esses bichos que não são domesticáveis. Eu tô fazendo o material aqui, ó gente. Já fiz o pet, o apito, a bolinha e o pet colar. Tudo leve um. Mas se você digitar pet aqui, vai aparecer esses itens aqui, tá? Pet, ó. Pra fazer aqui é o apito, ó. Que vai só o forjé de iron. A bolinha pra brincar. E a coleira pra tu ver os status dele, tá? E tem também o pet stave. Esse aqui é... Esse aqui pra pegar o cachorro, gente. Eu não sei como é que faz. Mas se tama o cachorro. O cachorro é tamado e se tama com esse enforcador aqui, que é um enforcador, né? E além disso, eu vou ter que construir os dummies. Que é com dois M aqui, ó. E eu vou pegar mais alguns itens pra construir. Que é o humano. Que é pra ensinar o tigre a atacar humano. Que é pra ensinar o tigre a atacar os animais. Esse aqui eu não sei o que que é. Zumbi. E pra ensinar a atacar os zumbis. Pra ensinar a atacar os animais. E pra ensinar a atacar os humanos. Tá. Fizemos três. E eu tô com os brinquedos. Só vou pegar o concreto, gente. E vou fazer umas grade pra nós ir lá pra cima. Pra construir um negócio. Pra fazer um cercado pra botar o tigre dentro. Porque eu poderia largar ele aqui no chão. Só que depois eu vou querer tirar ele pra fora. E ele não vai subir escada. Então eu vou ter que construir lá fora. Deixa eu pegar meus concretos. Minhas coisas aqui. E vamos lá pra fora construir esse tempo. Já vamos levar nosso tigrinho lá pra cima. Espero não descer mais aqui embaixo. Eu vou só comer uma carne aí, tomar uma água e vamos subir. Pronto. Já tô alimentado. Deixa eu ver quantos espaços eu tenho. Vou construir aqui, gente. Vai ser uma coisa não muito grande. Só vou erguer... De novo, eu tô vendo. Olha lá. Bugado, gente. Olha ali, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. E é. Ah, não. Aquele ali. Nós vamos pegar. Isso não pode ficar assim. Isso aqui tá me trolando, velho. Tá me trolando o troço, cara. Não. Isso aqui tá me trolando. Impossível. Porque eu vou chegar lá e não vai ter de novo. Ah, eu vou pegar agora. É a maconha voadora, cara. Eu vi uma maconha voadora. Aquele dia eu subi e não tava. Quando o cara chega perto, ela desaparece. Olha só um pé de cannabis voador, gente. Aquele dia eu achei um. E quando eu fui pegar... Quando eu fui pegar, ele desapareceu. Agora nós vamos pegar. Não. Ah, malditas canadas. Que coisa séria. Deixa ela ali. Olha lá, gente. Ah, não. Vou lá pegar. Agora estamos bem pertinho. Ah, não. Para. Tá me trolando, cara. Isso aqui é ficção. É um gnome. Mas por que não dá pra pegar esse trem, cara? É uma ilusão. É uma ilusão, gente. Não vão atrás da cannabis. Você já fica o conselho. Não siga a cannabis. Nossa, quebrando tudo. Tá. Deixa eu fazer um negócio aí pra botar o meu tigrinho dentro. Que vai ser no alto, porque senão os bichos vão matar ele, né? O zumbi. Deixa eu construir aqui. Não vai ser um negócio muito grande. Negócio de 10 por 10 assim, sabe? Aquela cannabis me provocando, ó. E aqui eu só vou erguer os pilares e vou fazer ali em cima. Só isso. A Naigoo ajuda demais na construção, né, cara? É incrível, gente. E assim eu vou aumentando o meu esquema de construção. Eu cavei bastante, mas eu não construí muito até agora, não, gente. Aquele buraco lá foi só escavação. Eu só construí um pilar. Aqui eu não construí nada. Só tem aquele... Ah, tá lá os ratos. Mas eles morrem em cima dos espinhos ali. Por isso que eu botei os espinhos. O rato também vem para o inventório, vocês sabiam? Dá para dar um tiro nele. Tem um 10 prego aí. Já morreram. Vai que a gente pega um rato, né? Só que o rato não dá para domesticar. O tigre dá, gente. Não, só veio uma carne porra. Eu errato nada, né? Não. Tá, deixa eles morrerem. Deixa eu continuar a minha obra aqui. Tá, parte dele. Debaixo eu já fechei, né? Caiu uns blocos no chão. Dentro eu vou colocar espinho e duas camadas de espinho por fora para o zumbi não ficar atacando aqui, gente. Eu não quero que o zumbi mate o meu bicho. Só que eu não sei como é que eu vou... Eu vou ter que fazer uma rampa para ele descer, provavelmente. Mas hoje nós não vamos tirar ele daqui, tá? Nós vamos só dar o treinamento para ele. De repente eu saio com ele e depois eu construo uma rampa para poder subir, sabe? Deixa eu construir o cercado aqui. Será que aquele zumbi me viu? Não, vem vindo horda, cara. Olha só, gente. Não dá para a gente fazer nada aqui, viu? Não dá para fazer nada que a horda vem, cara. Começou a construir... Ah, porque tem gritadeira... Cara, a horda vem mesmo, velho. Ah, subiu só um pouquinho só para me estressar, né? Está aberto ali no canto. Que coisa séria, tia. E ela vem dar uma porra de ensaio. Olha só. Não queria perder tempo com esse zumbi, cara. Já na cabeça. Tá, se eu for matando devagarinho aqui... Será que fica um viva aqui, tá? Não. Tá, deixa eu continuar a minha obra aqui. Que coisa séria, tia. Depois vai atrasando para fazer o trem, né? É 15 horas. Eu quero terminar antes da noite. Tenho que botar os meus rebar frame aqui. Eu vou fazer rebar frame o cercado. Acho que ele não foge com o rebar frame, tá? Vou botar rebar frame aqui tudo ao redor. Bom, a gente fez um cercado aqui que saiu meio que nem minha cara. Tive que fazer um portão para botar aqui. só que esse portão ficou ruim. Eu vou ter que tirar. Eu estou com medo que o tigre fuja por aqui. De repente não vai fugir. Sei lá. Vamos soltar o nosso tigre aqui dentro. Finalmente. Depois de dois anos. Tá, vamos ver se ele vai sair daqui. Nossa! Olha o tamanho desse bicho, tia. Caramba! Que legal! Muito bacana! Realmente o bicho é muito bacana, gente. Olha só isso. que tigrãozinho lindo. Olha pra cá, rapaz. Queria tirar uma foto dele, mas não dá certo. Tá, depois eu tiro uma foto dele. Tá, vamos tentar fazer alguma coisa com ele. O quê? Não, primeiro vamos botar... Primeiro vamos ver essa história do colar, tá, gente? Que é o pet colar. Você batendo nele vai aparecer essa informação. Que nem dá um tiro, ó. Olha ali, ó. Dog stat. Tá vendo? Doze hunt. Cinco animal hunt. Não sei o quê, não sei o quê. Também não sei muito o que quer dizer. Aparece no chat ali, ó. Dog stat. Intel. Dois quinze. Zé. Dehote. Ante quatorze. Bede. Delote. Qualidade zero. Feliz. Deve ser no final. Happiness. Dez. Provavelmente... Deixa eu tirar essa coisa daqui que tá me dando calor agora. Nossa, que susto esse bicho. Provavelmente os status deles vão melhorando, tá? Essa coleira é só pra ver os status dele, tá? Essa bolinha... Dá pra brincar com ele, gente. Ele vai buscar essa bolinha. Quer bolinha, tiquinho? Quer bolinha, tiquinho? Quer bolinha? Bolinha. Pega a bolinha. Pega a bolinha. Vamos ver se ele pega a bolinha. Pega a bolinha. Vem cá. Vem cá, rapaz. Pega a bolinha. Pega a bolinha. Olha ele pôr. Ali ele pega a bolinha, ó. Entendeu? Ó. Pegou. Pegou a bolinha. Traz bolinha aqui. Traz. Ali soltou a bolinha. Pegou de novo. Solta a bolinha. Não. Para com a bolinha, tiquinho. Onde comeu a bolinha? Cadê a bolinha, tigre? Ah, tá aqui a bolinha. Ele largou a bolinha perto de mim, ó. Vamos pegar essa bolinha do tigrinho de novo. Ele ficou... Solta, rapaz. Solta a bolinha. Deixa eu pegar a bolinha dele. Tá. Essa bolinha é pra brincar. Será que melhorou dele ficar feliz que a gente brincou com ele, gente? Dá uma olhada. O happiness dele era não sei o quê. Ó, happiness 15. Eu acho que antes tava 10, né? Ali, ó. Viu? Ele ficou feliz, ó, gente. Não, não, não. Não faz isso, tia. Deixa eu coletar essa bolinha aqui. Para com essa folha que é a bolinha. Muito bem. Brincamos com a bolinha. Vamos botar esses trem aqui, tá? Que é o humano. Pra ele aprender a atacar. Não. Aquele ali é zumbi. Esse aqui é o humano. Esse aqui é o humano. E esse aqui é... Sai daí, tigrinho. Tá, ficou tudo meio fora de lugar. Agora, a gente frigaria o apito. E ele daria comando. Eu não sei se de repente dá pra fabricar mais apito, tá, gente? Mas aqui, se você clicar em sendo apito, é aquilo que a gente falou antes. Vai aparecer um ali, ó. Um. Chama o pet. Blá, 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 blá. Número 3. Ataque zumbis. Vamos ver se ele vai atacar. Vamos apertar o 3. Ah, ele foi lá, ó, gente. Tá atacando o humano. Será que ele tá atacando o humano? Não tá destruindo minha cerca. Eu acho que fico muito perto da cerca. Sei lá onde é que ele tá indo, esse bicho. Esse bicho engraçado. Tá, peraí. Seis cancela tudo. Vamos ver. É, ele ataca, gente. Mas cada vez que você for fazer um ataque com o bicho, eu acho que tem que bater com a coleira nele, ó. Pra selecionar, porque você pode ter mais de um bicho. Por isso que tá dando a confusão, tá? É isso que faz aqui, ó. Follow me 2, ó. Vamos ver. 2. Tem que botar no apito de novo. 2. Aí, gente, ele tá me seguindo, ó. 2. O 6 cancela tudo, ó. Pronto. Cancelou. E vamos ver o status dele, se melhorou alguma coisa desde o começo. Ali, ó. Não sei se vocês estão vendo, ó. Tá 14, 14, 14. Tem que manter o T apertado. Feliz 17, 20, 20, 20. É, que só subiu aquele negócio de felicidade dele ali, gente, eu acho. Porque no começo era 10, ó. Happiness death. É, mas vai subindo as qualidades dele. Tem que ir assim que faz o treinamento, cara. E eu não vou levar ele lá embaixo, senão depois eu vou ter dificuldade pra nós subir, cara. E que horas são? 19 horas? Eu teria que fazer uma rampa pra subir aqui com ele. Eu queria botar ele atacar alguma coisa. Bom, qualquer dia a gente põe ele pra atacar alguma coisa. Ai, que susto, bicho. Acho que ele não precisa nada pra comer, gente. Gente, eu vou tirar esse tigre aqui de cima. Vamos lá pra baixo, meu filho. Tá, o 2 é o Folome, né? Folome? Vamos lá pra baixo. Vem. Sai, meu com o nosso tigre. Tá. Qual é que é pra atacar? Vamos ver... O Zumbi 3, né? Vamos ver se a gente acha um zumbi aqui. Temos armado com o nosso tigre. Vamos ver se a gente acha um zumbi antes da noite. Vem, bichão. Vamos achar uma horda. Vamos acabar com a horda. Vem, tigrão. Vem com o papai, tigrão. Vem com o papai, tigrão. Vem. Vem, tigrão. Agora o cara roda meia-se. Aqui, ó. Aqui ficou um preso na horda. Vem, tigrão. Cadê tudo? Ali, ó. Ali zumbi, ó. Ali zumbi, tigrão. Será que ele vai atacar esse zumbi? Tá atacando, ó. Taca, mata ele, tigrão. Mata ele, tigrão. Mata ele, Kellows. Serial Kellows. Mata ele, Serial Kellows. Mata. Pelo amor de Deus. Acaba com esse bicho. Ali, arranque, arranque os pedaços. Tá comendo zumbi. Já tá comendo zumbi. Matou. Boa, tigrão. Olha só. Matou o zumbi, ó. Muito bem, meu tigrinho. Você passou no teste. Vamos tirar. Botar o seis. O dois pra ele me seguir. Vamos ver. Não tira todos os status, o seis. Agora pra ele me seguir de novo, eu tenho que bater com a coleirinha. E apertar o dois. Botar no apito, né? E apertar o dois. Ó. Daí ele vem comigo de novo. Aí tirei todos os status. Vem, tigrinho. Vambora. Realmente ele ataca, gente. O zumbi, só que ele é fraquinho ainda. Teria que dar mais treinamento. E vocês viram mais ou menos como é que dá o treinamento aí. Agora eu vou construir uma rampa rapidamente antes que fique noite. Pra ele não morrer. Pra ele ficar lá em cima, gente. Bom, gente. Então é isso. Esse aqui foi mais um videozinho de Seven Days to Die. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Fica quieto, rapaz. Valeu. Ha, 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 ha.